Fala galera, beleza aqui? Quem tá falando é o Troll? Eu tô tudo preparado. Ué, então cortou minha intro, velho. Fala galera, beleza? Quem tá falando é o Troll? Trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez o quadro, o melhor quadro aqui do canal, né Davi? Eu tô aqui com o Davi e hoje a gente vai responder aqui o Ask Troll, as perguntas que vocês me fizeram lá pelo Facebook. Eu e o Davi vamos perguntar aqui, vamos perguntar não, vamos responder. E o Gabriel Feitas perguntou aqui, se eu comprar um caminhão pela internet, ele vai vir dentro de outro? Pergunta aí, responde aí Davi. Risada do Davi, é muito estranho. É, tá, vamos lá, isso é um enigma, é um enigma. Vamos tentar decifrar, vamos tentar achar uma resposta pra isso. Depende do caminhão, porque isso é um caminhão de brinquedo. Nossa, olha. O cara merece palmas aí, o cara pensou, pensou, pensou. Pergunta do Felipe Costa, onde está o menino do Acre? Tá montado no dinossauro. Pergunta do Davi França, qual o seu filme favorito e por que eu considero tão bom? Bom, meu filme favorito é O Aprendiz Feiticeiro e eu considero ele bom porque eu acho ele da hora. Gente, eu não tenho filme favorito, assim, mas o que eu mais gosto é O Aprendiz Feiticeiro e o Dragão. Por que você acha ele o mais favorito? Cara, sei lá, velho, eu me identifico muito com Banguela, mano, eu não sei porquê, velho. Mas desde quando eu assisti o filme pela primeira vez até hoje, cara, e quando eu assisti esse filme foi em 2011, velho. Em 2011. E o filme foi lançado em 2010. E até hoje eu gosto muito desse filme. Tá, vamos pra próxima pergunta aqui, da Caroline Narosha. Qual foi a história mais engraçada da tua vida? Nossa, velho, a história mais engraçada da minha vida foi quando meu pai derrubou um policial dentro do córrego. Eu fiquei imaginando, eu tô empurrando o cara dentro do córrego. Tipo assim, velho, os caras estavam, era a polícia paisana. Daí os caras chegaram apontando arma pro caminhão do meu pai, a noite meu pai tava fazendo o fredo. Daí meu pai começou a correr com o caminhão achando que era bandido. Na hora que o carro colou do lado do caminhão, meu pai tacou o caminhão pro lado. Aí o carro afundiu lá dentro do córrego. Caraca. Deixa eu pensar na história mais engraçada que já aconteceu. Ah, na moral, na moral, eu achei muito engraçado o que aconteceu. Tinha um amigo meu, ele tava no teatro. Tinha um teatro aqui, sabe? Tipo um teatro mesmo. Tem cadeira e o palco lá na frente. Aí, pra subir no palco, leva uma plataforma, sabe? E nesse caminho eu tenho um abismo, sabe? É um poço grande que divide o palco da plateia. Aí, ele foi passar pelo negócio, ele caiu lá embaixo, mano. Foi muito engraçado. Ele tava andando, tipo, leva... É só uma tábua aqui que separa o palco do abismo com a plateia. Aí ele foi andar por lá, foi subir, todo mundo batendo palma. Mano, ele caiu lá dentro. Foi muito engraçado. Ele quase quebrou a perna dele, mas foi muito engraçado, na moral. Pergunta do Ian Felipe. Em que ano estamos? 2017. Pergunta da Lana Carolina. Quem é a tua melhor amiga e por que sou eu? Olha, eu acho que você já respondeu a primeira pergunta. E por que você? Porque ninguém se compara, cara. Não tem comparação. Tá, agora a pergunta é do Gabriel Oliveira. Se o Cebolinha é o Cebolinha, o pai do Cebolinha é o Cebola e o avô dele é o Cebolão, qual o nome do bisavô dele? Cebola... Cebo... Cebolaço. Alta, mano. Eu entendi essa. Eu entendi. O Francisco Assis comentou uma piada aqui. Por que o carro vai chover? Por que o carro vai chover? É. Tô te perguntando. Por que o carro vai chover? É. Caralho, mano. Tava de mim e me der. Porque o céu tá preto. Nossa, velho. Olha isso dessa, mano. Nossa, velho. O céu tá preto, mano. Tio Davi, o Vinicius Jardim perguntou. Você vai entrar em uma lua? Como? Ela é redonda, não tem porta. Como é que eles lá não foram no sol ainda? A Amanda Carla acabou de perguntar aqui. Como você faz pra chegar na mina? De modo cortês. Hashtag AskTroll. De acordo com nossas jogatinas matinais no sample, pra você chegar numa mina, você chega... Vai lá, Davi. Fingi que tá uma mina. Vai lá. Vou chegar em ti. Chegar assim, você... Por gentileza, senhora. Você poderia subir em cima de mim? Ó, começando. Eu não sou senhora. Segundo, pra que eu vou subir em cima de você? Mas é modo cortês chamar de senhora. Senhorita, pronto. O Rafael Rodrigues Alcântara perguntou aqui. Irineu? Você não sabe, né? Pera aí. Irineu. 50 conto boquete. Irineu. Você não sabe, eu tô sem ideia. Nossa. O Alessandro Lincoln comentou. Ô, 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 ô. Ô, Xanaína. Ô, Xanaína. O Alessandro, o Davi, que tá aqui comigo agora, perguntou que dia sair vídeo de Catmario. Bom, eu tava explicando pra ele aqui que o meu PC é uma bosta. Ele não presta pra merda nenhuma. E vai ser difícil de trazer vídeo de Catmario por enquanto. A não ser que eu ache o PC de algum amigo meu aí e consiga gravar, é claro, né? E a gente vai terminando o vídeo por aqui, Davi. Vamos lá terminar o vídeo. Agradeço a participação de vocês, galera. Foi muito bom estar aqui. Um vídeo muito da hora. Ask Troll. O canal do Davi tá aí na descrição. Vamos ajudar ele a bater os 500k. 500k não. 500 inscritos. 500 inscritos até o final do mês. Aqui no canal também. Quem se inscrever aqui tem que se inscrever lá. A gente vai bater os 500 mil. 500 inscritos juntos. 500 mil. Eu tô viajando pra caraca. Deixa o seu like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. No canal do Davi que vai tá aparecendo aí na tela. Um vídeo dele e um canal dele aí pra você se inscrever. Dá o tchau aí, Davi. Falou, mano. Valeu, falou. É isso, galera. Valeu. Falou. 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 Falou.